Com pelo menos três grandes obras em andamento em Marabá, muitas vagas de emprego no setor da construção civil estão aparecendo. Mas pelo menos 15% dessas vagas estão ociosas, porque faltam profissionais para preenchê-las. Tudo isso sem contar com empresas que estão iniciando atividades e também não estão achando mão de obra. Pois é, devido a essa escassez de mão de obra para algumas atividades profissionais aqui em Marabá, teve empresa que resolveu fazer até isso, colocar outdoor em via pública a quem interessar possa. O coordenador do CINE relata alguns fatores que podem explicar essa escassez de profissionais em algumas áreas. Hoje nós temos já um déficit em relação a alguns profissionais na área da construção civil, principalmente carpinteiros. Já também sentimos a falta de pedreiros e também alguns operadores de equipamentos pesados, moto niveladora, retroescavadeira. Então Marabá hoje já sente sim a necessidade de alguns profissionais com essas qualificações e alguns até que estão no mercado ainda precisam também atualizar a questão de vacina. Então nós temos já encontrado alguma dificuldade em relação a isso. Reinaldo observa que a demanda tem sido grande, assim como a dificuldade de fazer a captação desses profissionais que precisam se qualificar, organizar sua documentação, inclusive, como ele disse, o cartão de vacinação contra a Covid. Tendo tudo isso em mãos, o profissional deve acessar o site Contrata Marabá e acompanhar o painel do CINE. O painel do CINE é atualizado diariamente, todas as vagas disponíveis que são abertas através do CINE estão lá e o profissional precisa fazer a sua atualização do cadastro, fazer o seu cadastro junto ao CINE, e estando dentro dos requisitos da vaga, ele será imediatamente já feito o encaminhamento dele ao empregador.